Salve, salve rapaziada, quem que tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Bloxfruit Resolvi trazer um script aí pra autofarm, tá? Ele funciona aí no primeiro, no segundo e no terceiro mar Esse script ele é mais focado pra autofarm mobile, tá? Mas ele funciona no PC sim, obviamente Cês vão pegar o script aqui na descrição ou lá no meu site Se você não sabe pegar o script ou não sabe usar Na descrição aí eu tenho os tutoriais ensinando a usar, ensinando como pega no meu site Ensinando como faz tudo, mano, se cê tiver qualquer dúvida Pode ter certeza que nesses tutoriais aí eu vou tá ensinando como resolve Vou tirar a sua dúvida, né? Bom, é basicamente isso, vejo o vídeo até o final E quando tiver lá no jogo, eu volto E rapaziadinha, entrando aqui no jogo, tá? Cês podem executar o script aqui Ele vai carregar Nether's Hub, Nether's Hub, é do Roblox É do Minecraft, né? Nether Hub Aí vamos começar aqui, mano Como cês podem ver, ele é bem pequenininho, tá? Por isso que ele é mais pra autofarm de itens ou autofarm de level, tá? Então vamos começar Bom, cê vindo aqui na main, tem o InfoFarm e o SettingsFarm, tá? Que é basicamente pra você configurar o autofarm e pra você farmar No InfoFarm, cê vai vir aqui e selecionar a sua arma Eu seleciono o melee Não sei porque só tem melee e suor Deve ter fruta aqui, né? Mas não tem Eu vou selecionar melee Tem Redial Codes, ele vai pegar todos os códigos de XP Ou também acho que de status, né? Pra resetar aí Aí cê vem e liga o autofarm level E ele já vai pegar a quest pra você Já vai começar a farmar, como cês podem ver aqui Tem como cê farmar boss também Cê vai selecionar o boss que cê vai matar, né? Deixa eu só mostrar o autofarm aqui pra cês verem, ó Tá vendo? Ele vai e começa a farmar pra mim aí Ele fica andando de um lado pro outro no bicho, mano É um pouco estranho, né? Mas é pra ele desviar da skill dos bichos, tá ligado? É pros bichos quando usarem a skill Eles não aceitavam sim, entendeu? Eu acho, mano, melhor ficar parado Porque ficar com essa lombra toda aí E se movendo do lado pro outro, né? Mas tá bom Aí vindo aqui no boss Cê vai selecionar o boss que cê vai matar Eu quero, sei lá, o Stone Selecionei ele E ligou o autofarm Não autofarm level não Meu Deus Autofarm boss Aí cês vão ver Ele vai lá e vai matar o boss Aí tem vários tipos de autofarm boss, né? Tem três Tem o normal O no-hop E o hop Tá? Os dois aqui são o A.O. Ou seja, ele vai farmar todos os bosses do servidor Aí o no-hop É quando ele matar todos Ele não vai trocar de servidor E o hop Quando ele matar todos Ele troca de servidor E aí, como cês podem ver Ele vai matar o boss aqui pra mim Tá vendo? O boss, mano Veja, já ele morre E matou o boss O P de level Aí é bom demais Aí no settings farm Tem como você configurar o seu autofarm, tá? Cê vai selecionar aqui Qual status que cê vai botar Basicamente um autostatus, né? Tem como selecionar aqui, sei lá Melee Defesa E Devifruit Só que aqui, mano Isso que é ruim desse script Só tem como selecionar um, né? Aí tem o auto-up Que ele vai botar Status automaticamente Tem info-farm Auto-second-seer, né? Que ele vai fazer a quest Isso daqui é pra fazer as quests, tá? Tem aqui Auto-buy item Auto-buy ability Auto-hacky Que ele usa o hacky, tá ligado? Desable-dano Que ele vai desabilitar o dano Quando cê bate num bicho Aí aparece aquele status de dano, né? Sei lá 500 de dano Aí ele vai tirar isso Sei lá pra que cê vai querer isso Mas tem como Nas settings É, mano É bem confuso esse bagulho aqui, mano Porque ele não explica o que é, né? Basicamente isso em full list Player Player info Basicamente É um player info aqui, né? Aqui tem como cê teleportar pra William Tá ligado? Cê vai selecionar ele que cê quer teleportar Trial of Water Selecionou ela Teleporte Ele vai teleportar você Tem os player também Se cê quiser teleportar pra algum Sei lá Tá com o sede Aí tem como cê ver o que ele tá fazendo Que não tá funcionando Que ele não deve estar no servidor mais, né? Calica Aí tem como cê expectar Tá vendo aí? Aí ele tá parado aqui Tem como cê teleportar pra ele Ou matar ele com auto-kill Esse auto-kill Eu acho que ele vai dar como kill suspeita Então não serve pra muita coisa O Biskie Farm É um auto-farm, né? Basicamente secundário Que ele vai farmar o que cê quiser Sei lá, mano Aqui no terceiro mapa Tem o Cake Prince Que ele vai matar Acho que é o rei do bolo Deve ser a Big Mom, né? Ou não Que a Kill Mom É essa aqui Mas aqui ele mata o Cake Prince Que eu acho que cê tem que spawnar Tem como matar auto-Big Mom Tem como cê spawnar automaticamente o Cake Prince Que cê precisa spawnar ele Pra farmar primeiramente, né? Aí cê precisa de uns recursos Auto-Mlock Dog Que ele vai desbloquear o Dog Que até hoje eu não sei o que é Vou dar uma pesquisada depois E eu falo pra cês Auto-Buddy Sword Ele vai farmar a espada do Buddy Do Buddy, né? Aí tem como você farmar Se você não dropar Cê liga o Hop E aí ele troca de servidor, velho E já farma Aí fica trocando de servidor Até dropar a espada aí do Caba Auto-Bomb Que ele vai farmar osso pra você Tá vendo? Auto-Trade Que ele vai far... Mano, ele vai dar 3 automaticamente no Death King Que deve ser algum estilo de luta Ou algum item, né? Tem como você farmar aquela foice de Hollow Que eu acho que é a que todo mundo quer, né? Nesse terceiro mapa Que todo mundo tá na busca Aí cê liga aqui Que eu acho que é bem nesse... Como que... Como é o nome desse bagulho aqui mesmo? É... Nesse... Mano, cemitério, tá ligado? Aí dá a lua cheia, se eu não me engano Você consegue farmar ela Aí como vocês podem ver, rapaziada Ele vai ficar farmando aqui pra mim Automaticamente Ui, vou morrer Nossa, velho Os caras dão dano, hein, mano? Quase morri Aí tem aqui embaixo do Settings Items Que é basicamente, mano Pra você farmar item, né? Item Farm Aí você vê aqui O que você quer farmar? Raça Se você quiser farmar a espada do Rengoku Se você quiser farmar aqui da observação Tem aqui, tem todas, tá ligado? Ó, Cavender Dark Dagger Tem aqui CDK Que é a Yama e a Tushita Tem Rainbow Que ele vai deixar seu hack Rainbow Ele vai comprar todas as cores, entendeu? Tem como você farmar Raid também, né? Não sei porque que todos os bagulhos tem info, né? Essa merda de info aqui É a bosta, viu? Ignora o info E deixa só o outro do lado Você só ignora o info Aí aqui tem Raid e fruta, tá? Aqui que ele vai farmar Raid Você vai selecionar a Raid que você vai farmar, né? Por exemplo Eu vou farmar, mano, de Quake Aí eu ligo ele Ligo o auto Raid E ele vai comprar o chip e já vai farmar Aí você liga o auto Next Island E auto Kill Hour e pronto Ele já vai farmar tudo filé Tem o auto Story Fruit Que toda fruta que você pegar ele já vai guardar Auto Bring Que todas as frutas que tiver spawnado pelo mapa Ele já vai pegar E auto Random Fruit Que vai pegar uma fruta de Light Que eu já tenho uma Então É, não vale nem a pena Vou deixar ela aí Vou deixar ela aí Vai aparecer alguém de script aqui do nada Ele teleporta pra mim Pegar a fruta e vai embora, tá ligado? Aí aqui no Settings Misc É basicamente um Misc, né? Pra você reentrar no servidor Hop Que ele troca de servidor Só que esse daqui é bem rápido E o server Hop Que ele troca normalmente Auto Red Join Que caso você tome kick Sei lá De segurança Aí ele já entra automaticamente Então não precisa fechar o jogo Bom O script ele é bem pequenininho Mas, mano O auto farm dele é bom Ele se consegue farmar aí Até o quanto você quiser Em todos os mares É basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui